Música 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 Dizem que o céu é tão bonito, dizem que lá é tão bonito, anjos passeiam, andam cantando, Ah, como eu quero, entrar no paraíso, vai a pé, é assim, aqui sofrer, eu me espero a mentir, tu vai entrar no céu, agora e desistir, me proteger, oh Deus, mesmo que eu sofra aqui, eu quero entrar no céu, agora não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais pedir, pra Deus aparecer, o pranto vai cessar, a dor vai acabar, vou me despedir, Música 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 O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O pranto vai cessar A dor vai acabar Então será feliz O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus?